E o vaqueiro Isaia, juntamente com o Bega Foram correr no torneio, aumentou mais a novela Pois não estava em seus planos, agradece a Deus soberano Tirar o bilhete dela Vem os torcedor da vaca, grita com animação Futu que é lá pra fora, que ela tem opinião Hoje ganho mais dinheiro e a carreira é ligeira Quase sem pisar no chão Isaia, campeão, em pé de ouro afamado E o vaqueiro Bega, envoadorzinho montado Desse botela pra fora, quero ver se é boa agora Nós pega e traz a malda E a carreira foi pesada, que parecia trovão Quando a vaca saiu no meio da multidão Sua torcida parrava e eles nem pensavam Em passar decepção E foi grande a emoção Quando o louco tu falou E foi grande a emoção